Meus nobres pares, pergunte a seguinte, teria agido corretamente, inteligentemente o técnico do Santos, não jogando com o time inteiro na Copa do Brasil e depois indo perder em Porto Alegre, China? Não resolveu. Fez bem, fez mal, o que ele fez? Não adiantou nada, eu vi o jogo do Santos ontem, o Internacional dominou o primeiro tempo, no segundo tempo fez 1x0, teve um jogador expulso, o Paulão, depois o juiz para fazer média expulsou o Mena do Santos, os dois times terminaram com 10, mas o Internacional realmente é um time muito bem armado, o melhor meio campo que eu vi jogar no Campeonato Brasileiro até agora. Muito bem.